Olá, uma boa tarde pra você. Hoje no TVU Notícias tem a campanha em comemoração ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. O Brasil é o segundo do ranking mundial quando o assunto é automedicação. Tem também outra edição do Projeto Mais Vida no Trânsito com orientações sobre prevenção de acidentes e deveres e direitos dos cidadãos. Pra você que busca emprego ou estágio em Uberlândia, fique atento que hoje a gente mostra oportunidades disponíveis no mercado de trabalho da cidade. E ainda as comemorações dos 38 anos de federalização da Universidade Federal de Uberlândia. É agora no TVU Notícias. 5 de maio é conhecido como o Dia do Uso Racional de Medicamentos no Brasil. E o país é o segundo do ranking mundial quando o assunto é automedicação. No colete a pergunta, o que você sabe sobre medicamentos? A senhora Regina sabe que a automedicação pode ser perigosa à saúde. Eu sempre procuro um médico para estar tomando os medicamentos adequados, né? Se automedicar dá problema, né? Dona Regina e outras pessoas que passaram pela Praça Tubal-Vilela hoje pela manhã encontraram um cenário diferente. Na tenda foi possível checar se está tudo bem com a pressão arterial e ainda receber dicas sobre o uso racional de medicamentos com alunos do curso de farmácia da Unitri e farmacêuticos. Orienta a gente sobre medicação, né? Medindo a pressão para ver como que está, né? Porque geralmente em farmácia eles não podem fazer esse atendimento, você tem que estar procurando um médico, né? E aqui hoje a gente encontrou o pessoal para poder estar fazendo isso para a gente. Muito interessante. A campanha do uso racional de medicamentos acontece ao mesmo tempo em 10 cidades do estado. O objetivo aqui é conversar com as pessoas sobre os perigos da automedicação. Nós temos aqui estudantes de farmácia, farmacêuticos também, para estar orientando a população, né? Já que nós estamos vivendo esse surto de dengue, para estar orientando a população quais os medicamentos que podem ser tomados nesse caso e os medicamentos que não podem também. Mas afinal, quais são os riscos da automedicação? O perigo maior é realmente usar medicamento desnecessário, medicamento que pode trazer efeito adverso ao paciente, né? E ainda esse tipo de hábito pode mascarar outras doenças, retardar diagnóstico, né? Então o paciente precisa estar sempre consciente que ele precisa procurar o médico para ter certeza daquilo que ele está utilizando. O estudante Marcelo gostou de participar da campanha sobre o uso racional de medicamentos. É uma oportunidade de a gente ter contato com o público e é bom para as pessoas também que estão participando, porque está orientando eles, né? E agora vamos saber como fica o tempo amanhã, sexta-feira. Em Uberlândia, mínima de 16 e máxima de 30 graus e a previsão é de sol, não deve chover. Confira no mapa como fica a temperatura em outros municípios. Em Abadia dos Dourados, a sexta-feira também é de tempo aberto. A mínima prevista é de 20 e a máxima de 31 graus. Predomínio de sol na maior parte do período em Indianópolis. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Tempo ensolarado e sem chuva também é patrocínio. A mínima prevista para amanhã é de 15 e a máxima não deve passar dos 29 graus. Uberaba amanhece com mínima de 16, mas durante o dia a máxima pode chegar aos 30 graus. Previsão para amanhã é de muito sol e tempo seco. Foi realizada nesta quarta-feira outra edição do projeto Mais Vida no Trânsito, que tem como objetivo conscientizar sobre os cuidados que devemos ter no trânsito. A ação é promovida dentro do Hospital de Clínicas da UFU. Acompanhe na reportagem. O projeto Mais Vida no Trânsito nasceu após uma pesquisa realizada com pacientes que deram entrada no Hospital de Clínicas da UFU. Começou em 2014 na portaria central do hospital, junto com vários profissionais do hospital, mas também com outros parceiros externos. Então a Cama de Humanização, a Polícia Militar, o Corpo de Bambeiros, Alcoólicos Anônimos, Secretaria de Trânsito e Transportes, Rotary, Rotaracto e inúmeros parceiros, na prevenção do acidente de trânsito, na educação, na prevenção das mortes, dos gastos, enfim, dos sofrimentos. A pesquisa apontou que 80% das vítimas de acidentes de trânsito não respeitaram a sinalização, foram desatentas, estavam sob efeito de álcool ou em alta velocidade. Mais de 70% das vítimas eram homens com idades entre 15 e 29 anos. 40% estavam conduzindo motocicletas. Com um movimento cada vez maior de veículos nas ruas, é preciso que os motoristas também cada vez mais assumam atitudes responsáveis no trânsito. Esta é uma das intenções do projeto. Em Uberlândia, a frota de veículos é de quase 390 mil. Há uma previsão de que em 2023, o número de veículos da cidade deva ser maior do que o de uberlandenses. Na edição desta semana do Mais Vida no Trânsito, alunos da rede pública vieram conhecer o projeto e tiveram a oportunidade de receber instruções sobre o tema. Participamos de uma pequena aula na reflexão sobre o acidente de trânsito com dados, com troca de ideia entre eles, com situação de vida entre eles também, na família. Vamos visitar agora no leito dos pacientes, os anexos com o Socorro, que já autorizaram. Retornaremos nesta sala de aula para conversar um pouquinho mais, refletir sobre a necessidade do comportamento, a mudança do nosso comportamento, um comportamento mais seguro, mais solidário, mais humanizado, para evitar o acidente de trânsito. O grupo aproveitou para fazer uma visita a alguns pacientes vítimas de acidentes. A partir da minha pesquisa de mestrado, conheci um pouco das pesquisas do Brasil e do exterior, que a partir de cenas reais, de situações reais, você muda o comportamento do ser humano. Durante o dia de visita e de muito aprendizado, ainda houve tempo para curtir uma boa música com a participação da banda do 36º Batalhão de Infantaria Motorizada. Para os que participaram, uma experiência para a vida toda. Achei muito legal, interessante, estamos aprendendo muitas coisas sobre acidente de trânsito. Júlia aprendeu direitinho e fez questão de deixar um recado. Para tomar mais cuidado com a rua, principalmente com os pedestres, porque tem muitos carros, ciclistas, motos, que não respeitam o sinal dos pedestres. O TVO Notícias vai para um rápido intervalo e volta já, já. Não sai daí. O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional, que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. Vem para cá, vem comprar aqui comigo aqui, ó. Olha a mexerinha, é o melhor preço da cidade. Olha a banana. Pode chegar para cá, preciso especial para você, ó. Comi, tchau, tchau, comi, tchau, tchau. Compra Consciente. A PP Uberlândia. Agora, você que busca emprego ou estágio, fique atento. Veja as vagas disponíveis no mercado de trabalho de Uberlândia. Vaga para auxiliar de produção para pessoa com deficiência. O salário é de R$ 1.227,89 mais benefícios. Mais informações no consultor irh arroba fundaçãocdl.org.br Vaga para analista de controladoria pleno. O salário é de R$ 2.700,00 mais benefícios. É preciso ensino superior completo em ciências contábeis, economia, administração e também ter carteira de habilitação categoria B. Mais informações no leticiap arroba fundaçãocdl.org.br Vaga para arte finalista para trabalhar em gráfica. O salário varia de R$ 788,00 a R$ 900,00, dependendo do nível de aprendizado do candidato. Mais bonificação, de acordo com as vendas e vale transporte. É preciso conhecimentos em CorelDRAW e Photoshop. Mais informações no consultor irh arroba fundaçãocdl.org.br Tem vaga de estágio para quem estuda no período da noite para atendente em academia. O salário é de R$ 420,00, mas vale transporte. O candidato precisa cursar o ensino médio regular. Mais informações no talentos arroba fundaçãocdl.org.br Tem vaga de estágio em telemarketing. O salário é de R$ 400,00, mas vale transporte. É preciso cursar o ensino médio regular. O ramo de atividade é para atuar em uma ONG. Mais informações no talentos arroba fundaçãocdl.org.br Tem vaga de estágio também para quem faz o ensino superior. A área é administrativo comercial, atuar com tecnologia. O salário é de R$ 700,00, mas vale transporte e seguro de vida. É preciso que o candidato faça o curso de administração. Mais informações no talentos arroba fundaçãocdl.org.br O Brasil passa por um período de instabilidade política e o que mais a gente vê no momento são as redes sociais repletas de postagens com vários posicionamentos. E a UFO recebe um evento agora mesmo às 7 da noite para tratar também dessa questão. A repórter Gislene Rodrigues traz os detalhes. Olá, Daniela. O evento acontece daqui a pouco aqui no Campo Santa Mônica da UFO, às 7 da noite, no bloco 5O, Amfiteatro B. E para saber um pouco melhor sobre essa programação, eu converso com o Vinícius Souza, que é docente do curso de comunicação da UFO e também representante do coletivo Jornalistas Livres. Professor, primeiro, explica para a gente por que vocês decidiram realizar esse evento e com esse tema. Então, a UFO está fazendo um evento que nós chamamos de Jornada em Defesa do Estado de Direito e Democracia Social. Isso vem acontecendo toda quinta-feira aqui no Campo Santa Mônica. Esse vai ser o quarto evento. E ele é um evento temático. Toda semana tem um tema diferente. O tema dessa semana é exatamente a democratização dos meios de comunicação e as mídias alternativas que estão sendo apresentadas no Brasil. Como você sabe, nós temos quase um monopólio dos meios de comunicação no Brasil e isso cria uma narrativa única para o golpe de Estado que está acontecendo, para esse problema do Estado de Direito no Brasil que está sendo ameaçado nesse momento. Por isso essas discussões e por isso a importância de discutir as mídias alternativas. Ótimo. E para essas discussões, alguns convidados especiais vão participar. Sim, eu faço parte da banca. Temos também a Iara Magalhães, que é docente da Unitri e gestora da Casa de Cultura aqui do município. Temos o Diego Leão, que faz parte do Levante Popular da Juventude, que é um coletivo de jovens no Brasil inteiro fazendo ações pelo Estado Democrático de Direito. Teremos também o Glauber Couto, que é o representante aqui em Uberlândia da Mídia Ninja, que é outra dessas iniciativas, e o Italo Cante do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Ótimo. O evento é gratuito e vai ter certificado? Reforça o convite, professor local? Sim, o evento é gratuito. Convidamos todos os alunos aqui para participar. Tem certificado também. E ele vai acontecer, então, hoje no bloco 5O, no Amfiteatro B, às 19h, aqui no Campo Santa Mônica da UFO. Muito obrigada pelas informações, professor. Boa sorte com o evento. Então, fica o convite para toda a comunidade acadêmica e também a população berlandense participar. É com você, Daniela. Obrigada, Gislene, pelas informações. E a seguir, 38 anos de federalização da Universidade Federal de Uberlândia. A gente mostra as comemorações. É já, já. Zika Zero. Um mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo o que acumula água é foco de mosquito. Então, se liga nas dicas. Troque a água dos vasos e plantas aquáticas e lave-as com escova, água e sabão, uma vez por semana. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance de animais. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo para evitar o acúmulo de água. Acomode pneus em locais cobertos e faça sempre a manutenção de piscinas ou fontes, utilizando os produtos químicos apropriados. Espalhe essas informações para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika Zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização, Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. Qual é a lei da corrupção? Ganhar. Vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila. Lucrar no troco. Sair sem pagar a conta. Falsificar as notas da escola. Até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Pense. Reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Na noite de ontem, um concerto universitário foi realizado no Teatro Municipal de Uberlândia em comemoração aos 38 anos de federalização da Universidade Federal de Uberlândia. Nossa equipe de reportagem foi conferir e mostra agora para você. O concerto foi em comemoração aos 38 anos de federalização da Universidade Federal de Uberlândia, a UFU. O evento contou com as participações do reitor da universidade e de outros representantes da instituição. A universidade comemora a nossa educa, 38 anos de existência e de consolidação do seu processo de federalização. São muitas gerações que comemoram. Mas durante esse tempo de federalização, que é agora, vocês podem imaginar um tanto crescendo. São quase quatro décadas da consolidação do processo. E de lá para cá, a universidade avançou muito e se tornou um local de formação que serve como referência. A ideia foi de comemorarmos os 38 anos de federalização da Universidade Federal de Uberlândia. E mostrar o papel de importância da cultura para a formação, para a formação dos estudantes, para a capacitação de técnicos e professores. E, acima de tudo, também para essa linha de extensão, dentro de oito, nove linhas da Pró-Reitoria de Extensão, que é a cultura. Com direção artística do professor Alexandre Teixeira, a orquestra foi criada dentro do curso de música da UFU. O grupo aborda músicas internacionais e brasileiras. A UPC é um grupo de música instrumental brasileira e internacional, em que nós visamos tocar jazz e temas brasileiros, como samba e maracatu e outros ritmos nacionais. E nós estamos muito orgulhosos de poder contribuir com essa apresentação. Além da federalização da UFU, quem compareceu para assistir à apresentação tinha ainda mais para comemorar. Aqui em Uberlândia deveria ter muito mais do que isso. Esse tipo de cultura é muito interessante e vai mudar um pouco a cara da cidade. As pessoas vão começar a frequentar mais eventos culturais. Isso é muito importante. E a gente continuou falando da federalização da Universidade Federal de Uberlândia. Agora aqui comigo no estúdio está a diretora de comunicação da UFU, Maria Clara Tomás Machado, para a gente bater um papo sobre esse assunto. Boa tarde, Maria Clara. Boa tarde. Obrigada pela presença, viu, aqui no TVU Notícias. Antes da gente falar dos tempos atuais da UFU, federalizado, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do contexto na época. Como que foi esse processo de federalização da UFU? Bom, eu acho que inclusive o reitor pediu que eu viesse, porque eu praticamente nasci dentro da UFU, fiz o meu curso de História e passei como professora por um processo antes da federalização. Então veja, a universidade, ela não existia. Existiam em Uberlândia várias faculdades isoladas. E por um projeto político das elites sociais de Uberlândia, na época da ditadura militar, que inclusive, eu aponto aqui, neste livro dos 25 anos, passou, foi por um ato decreto institucional número 16, não ouviu o Conselho Federal de Educação, não passou pelo Congresso Nacional, e em 1978 foi criada a Universidade Federal de Uberlândia. Antes disso, já havia um projeto que era a Universidade de Uberlândia. Tanto que quando nós criamos a universidade, por isso que se explica esses espaços fragmentados da universidade, isso tem a ver com o contexto de formação da própria universidade. Então cada um ficava num canto da cidade e eu me lembro que foi uma comemoração para algumas pessoas, porque só existia a engenharia civil como um curso federalizado. No contexto geopolítico nosso, e que Minas e o Triângulo Mineiro tinham uma influência direta na candidatura e no processo da ditadura militar, não vou citar nomes, mas não interessa aqui o caso, a universidade passa por esse processo e ela é federalizada. E a princípio muitas pessoas não entendiam porque teve greve, porque o pessoal da engenharia não aceitava, achava que eles iam desfederalizar, quando para nós foi muito importante. Então, desde 1978, nós formamos uma Fundação Universidade Federal de Uberlândia. Fundação Universidade Federal de Uberlândia. Ela não era uma Universidade Federal de Uberlândia. E desde, já que a senhora está falando que nasceu dentro da UFO, né, Maria Clara, desde que federalizou, o que mudou? Quais os impactos dentro da universidade? Bom, antes disso, eu preciso dizer que a gente tem um estatuto, né, antigo, que agora está começando a ser discutido através de uma nova estatuinte, né, então está se pensando, ele foi aprovado em 1999 pelo Ministério da Educação, então veja, de 78 a 99. Só aí nós tivemos um estatuto. Então, você pode perguntar, mas como é que os professores recebiam? Só em 93, pelo Collor, é que nós viramos estatutários. E aí nós tivemos um plano de carreira igual todas as outras universidades. Não é o caso só de Uberlândia ou de Santa Maria também, né. E a universidade, ela era muito acanhada, né. Era uma universidade, quando nós viemos da Faculdade de Filosofia para cá, a gente trabalhava num galpão, né. Quando eu vejo os professores novos não perceberem o que é a universidade hoje, em vista do começo dela enquanto universidade federal, é uma coisa, assim, espantosa, né. Nós não tínhamos prédios, os professores não tinham qualificação, né. Só daí que os professores foram fazer mestrado, doutorado e se qualificar profissionalmente. Ou seja, avançamos muito. Muito. Hoje nós temos, né, diversos cursos de graduação novos, acompanhando a transformação da própria sociedade. Então, você tem curso de mecânica aeronáutica, né. Você tem mecatrônica, você tem fisioterapia, você tem nutrição. Então, você tem cursos que estão, na hora, acompanhando o processo histórico da universidade. Pesquisas inéditas no mundo, né, gente. Inéditas. A gente tem reportagens sobre essas pesquisas. E você imagina, nós temos várias bolsas, os alunos são acolhidos com bolsa alimentação, bolsa transporte, né, bolsa moradia. Então, o próprio governo injeta isso, né. E há o lado ruim, negativo, do Reúne, que é numa crise financeira que eu dataria a partir de 2013, 14, que você não tem mais o MEC, faz a contração dos recursos, né, e você não pode dar a essa expansão que foi criada a possibilidade de crescer com mais velocidade. Agora, para a gente finalizar, Maria Clara, sobre a federalização da universidade, que sem dúvida foi uma conquista, né, mas o que que, na sua opinião, ainda falta? Eu acho que falta hoje, a gente discutir a estatua em ti mesmo, que é um processo democrático de participação dos servidores, dos alunos, dos discentes, docentes, enfim, em geral, todos os servidores, né. Porque esse estatuto que está aqui, né, ele não reflete mais a nossa realidade. Então, muita coisa, você nem pode votar, quando é levado aos conselhos superiores, de interesse dos cursos e dos campos, porque eles não estão aqui, isso é de 99. Quer dizer, em 2016, a universidade cresceu e é preciso, de uma forma democrática, discutir a universidade que a gente quer para o futuro, que não é essa mais, né. Está mudando. Sempre tem que mudar, né, Maria Clara? Sim, transformando de acordo com o Brasil. Com certeza. Muito obrigada, viu, por tirar as nossas dúvidas e falar um pouquinho da história da UFO aqui no TVU Notícias. De nada. E a gente fica por aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para redação tvu.com. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho